Hey! Fala aí meus mitos, beleza? Alephão aqui, trazendo mais um vídeozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje eu tô aqui na conta de um dos meus inscritos que mais comentou no meu vídeo passado. Ele me mandou um print, tropinha, com o número de vezes que ele comentou, se não me engano foi 341 comentários. E tipo assim, eu acabei percebendo a conta dele depois de tanta mensagem, né? Ele tava me pedindo aí pra realizar o maior sonho dele, que é adquirir a calça angelical, doido? Hoje então, temos uma missão especial pro meu parceirinho malvadão, né? Vamos tá adquirindo uma calça angelical na conta dos inscritos humildes. Como vocês podem ver aqui, tropa, a conta dele é level 46, ele solpou o passe de elite uma vez, tá ligado? Então, é uma contazinha bem humilde. Ele já joga há algum tempo, tá com a camisa da bolacha ali também. E me falou que se desse, mano, a gente podia pegar aí um cartãozinho de mudança de nick e pegar também o personagem Alok. Ele conseguiu pegar o CR7 no evento de recarga por um diamante. E aqui, tropinha, se der, a gente pode tá pegando também personagenzão Alakzira insano, meu pivete. Vamos dar uma olhada aqui no cofre dessa lenda, mano. Vamos ver o que ele tem de mais, né? Ó, tem uma skinzinha aqui, mano, que eu acho que era do passe de elite, né? Isso mesmo. E de resto, mano, ele me falou que não tinha mais nada, tá ligado? Camisa da terceira temporada aqui, daquele modelão também. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. É, tropa, tô achando que não, manos. Uma conta bem humilde mesmo. Me falou que não tinha katana. Se a gente pudesse pegar também, faria boa pra ele. Vamos conferir aqui antes, manos, a coleção desse cria, ó. Tá com apenas seis emotes, né? Não tem oito emotes. Se a gente ganhar Angelical fácil, dá pra adquirir mais emotes pra ele também. Vamos dar um bisu aqui, ó. Mochilinha é Tamek, né, tropa? Tem algumas mochilas legais que foram dadas de graça. Tem mochila do passe também. Enfim, manos, vamos conferir aqui. Pranchazinha a gente também não consegue muita coisa boa nada, né, tropa? E vamos ver o arsenal dele pra ver se ele é humilde mesmo, cara. Ó, a maioria das skins que ele tem ali são skins mais ou menos, né, tropinha? Vamos ver aqui. É, não tem nenhuma skin assim que ele gastou muitos diamantes pra conseguir, não, tropa. Ó, não tem katana. Ele me falou que já tinha parede de gel também. Enfim, tropinha. Se vocês também têm o sonho de virar o próximo gemadão do Free Fire, ganhar calça Angelical, já sabe, né, doidão? Assiste esse vídeo daqui até o final. Vou tá selecionando um dos comentários desse vídeo pra tá pegando aí Angelical e realizar o seu sonho também, doidão. Então não desiste nunca. Não deixa o pessoal falar que você não vai conseguir. Porque só não consegue, quem não tenta, deixa o likezão também. Assim que a gente bater a nossa meta de 12 mil likes nesse vídeo, vou tá selecionando aí uma conta pra gemar e vou mandar pra vocês também 600 diamantes. Mano, vou selecionar mais dois comentários pra mandar uma recarga insana pra você tentar pegar Angelical também. Então sempre deixa seu ID, responde tudo o que eu vou perguntar e se inscreve no canal. Cara, tamo bem próximo dos meio milhão de inscritos. Tamo junto é nóis. Vou parar de enrolação então, tropa. Vou fazer aquela recarga insana pra pegar Angelical e eu já volto, doidão. E pronto, tropa. Já coloquei aqui na conta dele 5 casão, 616 dimas. Bora coletar aqui a recarga acumulativa de uma vez, né? Quanto mais Dima a gente tiver, melhor vai ser pra tentar pegar aquela Angelical insana. Ó, aparentemente não tem nenhum evento de recarga, né? A Garena tá aproveitando que voltou com o Angelical pra lucrar um pouco. Vamos começar então a nossa saga, doidão. E pronto, tropa. Conseguimos entrar no evento aqui. Tive que fazer um corte porque aparentemente, né? A Garena bugou tudo. E vamos começar então, tropinha. Ó, aquela magia simples e insana. Não mostrar novamente. Bora, Gareninha. Faz a boa, mano. Fragmento, eu não quero fragmento de personagem. Fragmento do Alok. Meu Deus do céu, cara. Cabeça de frango não, mano. Tá tirando. Ah, tropinha. Eu não vou falar em nada, mano. Eu não quero cabeça de frango não. Ai, cara. Achei que poderia ser, tropa. Veio uma calça ali só pra trollar o Leponzeira. Não é possível não, cara. Bora na sequência então. Mais 40. Cabeça do Persa ali também. É, tropa. Eu fico sabendo que a Garena dificulta os eventos, né? Conforme vai passando o tempo. Conseguimos ali caixa alada. Não interessa tanto. Airdropzinho. É mais ou menos, mais ou menos. Não é o que a gente queria, né, tropa? Nosso foco aqui é calça angelical. Então só bora, Garena. Faz a boa pro irmão, mano. Ó, caixa de loot do verão. Vamos ver quantas diamantes que vai nessa brincadeira, né, tropa? Ó, meu Deus, cara. Máscara da caveira. Toda vez que vem essa máscara... Ó, pacote do Samurai. Já conseguimos com sucesso. Porém, tropinha. Eu fico sabendo aí que quando vem o Samurai, é difícil vir a calça, hein, doido? Bora lá então, ó. Caixa de armas antiquadas. Vamos, Gareninha. Caixa Pumpkin. Eu não quero caixa Pumpkin, não, Garena. Eu nem sei, na real, se ele já tem o Pumpkinzado ou não, né? Mas, enfim, ó. Fragmento do Luqueta. Tá, conseguimos ali token de recompensa também. Bora, mano. Caixa da bússola, tropa. Ah, não, Garena. Tá tirando, mano. Ó, top do policial. Eu não quero top do policial, não, mano. Fragmento da Steve também. Ah, cara. Camisa Red Hot, ele, Pepe, mano. Ih, eu não quero camisa Red Hot. Meu Deus, mais um Samurai, cara. Eu não sei se isso é muita sorte, esse é azar, família. Quem ganhou o Samurai aí também, já comenta pra mim, mano. O Samurai da Bobônica, cara. Veio o tênis preto ali também. Bora, Gareninha. Vai. Ai, cara. Capacete do azar, mano. Vamos, cara. Ó, a loquizada é insano. Bora lá, então. Mapa do tesouro. Vamos, cabeça do chicken. Ah, não, cara. Vamos, Gareninha. Libera a calça Angeli Nelson, mano. Ó, meu Deus, cara. Caixa caolho. Não é possível, não, doido. Ó, caixazinha do Lupita da galera. Vamos, mano. Ele falou que era o sonho dele, me falou que não precisava pegar mais nada, só calça angelical. Então, tropa, se é o pedido de vocês, é uma ordem pro Leponzira, tá ligado? Ó, mais uma calça persa. Eu acho que eu já ganhei todas as outras premiações, tropinha. Fragmento da Natura Nungarina. Que isso, cara? Não é possível, não, tropa. Tá trolando Hatchcore, mano. Vamos. Ah, mais um samurai, mano. Terceiro samurai, família. Ah, não, cara. Leponzira vai desistir dessa misera, doido. Ó, caixa dos itens de praia também. Vamos, Gareninha. Caixa alada de itens. Meu Deus do céu, cara. Magia complexa, tropa. Será que compensa? Tipo assim, ó. Mais chances de premiação com a Pedra do Destino. Sai daqui, 10 chances. Eu não quero pacote, não, mano. Eu quero calça angelical. Vamos focar aqui, porque ontem deu certo, né, tropa? Porque hoje não vai dar, ó. Vamos lá, então. Chance de premiação. Meu Deus. Cartão de token. É, tô achando que a Garena dificultou o evento, minha tropa. Não dá, não, cara. Já tamo com 4 casão, 200 diamantes ali. E não vem nada, homem. Só vem samurai, cara. Ó, bora lá, então. Meu Deus, cara. Camisa do comando. Vamos. Fragmento. Toda vez que vem uma premiação... Ai, cara. Toda vez que vem uma premiação azul, tropinha, eu acho que vai vir premiação de calça angelical. Mas não, mano. Tá tirando. Ó, fragmento da Steve também. Meu Deus, tropa. Chama, não deixa, mano. Ah, aqui é Lepão, cara. Vapo, mano. Ó, calça angelical. Adquirida com sucesso. Lepãozera calçazão. Não tem como. Tropinha. Tá facinho, mano. Nem parece que a gente gastou quase 3 mil... Aliás, 2 mil diamantes pra conseguir essa calça, né, tropa? Mas foi vapo. Quem também quer que o Lepãozera esteja pegando a calça angelical, tropa, comenta muito. Mano, pode flodar aqui. Floda lá no meu Instagram também. Bora deixar equipado de uma vez. Calçazinha angelical, meu parceiro. Olha só que a tropinha laranjada eada. Tá facinho, mano. Olha só como que a conta fica diferenciada, mano. Não dá, tropa. Vou até colocar um sapato branco que eu sei que ele tem por dia. Vamos montar uma combinaçãozinha? Ah, daqui a pouco a gente monta. Deixa eu deixar a máscara da caveira. Ganhamos aí 1 milhão de pacotes do Samurai, minha tropa. Não dá, cara. Ó, bora na sequência então, mano. Vamos adquirir outras coisas que ele pediu, né? Ele queria cartãozinho de mudança de nick. Porém, tropa, eu não sei, manos, se ele tem aqui token de guilda. Vamos conferir aqui. Eu tomei por fora dos outros eventos, né? Tokenzinho de guilda. Ah, tropa, tem sim, mano. Vamos adquirir com sucesso, então, aquele cartãozão de mudança de nick insano. Toma junto é nóis, manos. Na sequência aqui, tropa, acho que a gente pode adquirir pra ele também algo que era o sonho do meu beat, né? Personagem Alokzera do Hype, doidão. Vamos vir aqui, ó. Personagem Alok. Cadê o Alok? Ó, Alokinho insano. Vamos tá adquirindo pra ele também. Level 1, tropa. É fazer-se o quê, né? Vamos adquirir. Eu não sei se ele tem cartão pra upar o Alokzera insano. Mas só bora, ó, Alokinho adquirido com sucesso. Por mais que ele já tenha o CR7, né, minha tropa? Ter o Alok é sempre bom, mano. Quando você tá correndo aí no gás, o Alok faz toda a diferença. Então só bora. Ih, rapaz, ele não tem nenhum cartão de personagem, minha tropa. Tá maluco, cara? A Garina deu cartão esses dias. Ih, não tem cartão de personagem até hoje, mano. Vamos vir aqui, então. De roletinha do desconto, né? Não sei se nesse evento tem aquele cartãozão brabo também. Mas só bora, doido. Ih, rapaz, já tem os dois pacotes que a gente queria, hein, tropa? Vou pegar de uma vez pacotezão do Espírito Prevenido daquele modelão. Vamos girar aqui. Giro grátis, tropa. Pra fazer a boa pra ele. Vamos. Nove diamante. Ai, cara. Parou antes, mano. Leponzeira. É, hoje eu tô com sorte, tropinha. Não vou falar nada, não. Porque foi vapo no evento da calça, doido. Que isso, manos. Vamos aqui, então, ó. 75%. Vou pegar 10 caixas da bússola também. Bora, então, de giro grátis, doidão. Vamos, Garina. Nove. Ai, cara. Já passou. Meu Deus do céu, cara. 60 diamante. 60%, tropinha. Não é possível, não. Ainda bem que tem umas caixas aqui. Mas, meu Deus, né? As outras caixas não compensam tanto. Tem a caixa do mega desconto que a gente pode pegar também. Ó. 75, tropa. É, cara. Acho que a gente pode vir aqui de cartãozinho do Dima Royale, né? Tem uma skinzinha bem legal lá também. Acho que vale a pena, doidão. Bora na sequência. Ah, não, cara. De novo, 60%. A Garina tá me tirando, homem. Ó, vamos lá, então. 39 dimas naquela caixinha do mega desconto. Brava demais, doidão. Vamos na sequência. Faz a boa pro Leponzeira, mano. Ah, não, tropa. 65, cara. Tá me tirando, doido. Vamos adquirir aqui o quê? Eu não queria atualizar, tropa. Porque eu não queria perder o pacote aí do dragão, tá ligado? Vou ter que comprar algumas caixas aqui. Por mais que ele não tenha, né, a cada evolução, eu acho que ainda compensa para o ano 9. Boa, minha tropa. Fizemos a boa, né? Pelo menos escolhemos direitinho. Pacotizão do dragão marinho, adquirido com sucesso. Tá ligado? Que isso, tropa. Tamo dando o vapo na conta dos inscritos humildes. E, tropinha, pra quem não sabe, mano, tá rolando o sorteiozão da calça angelical lá no meu Instagram. Eu vou pegar a calça angelical pra um dos inscritos no dia 10, mano. Então é só você comentar lá em uma postagem que eu fiz lá. Quanto mais você comentar, maior é a sua chance de ganhar. Vamos tá pegando também, mano, calça amor está no ar. Porque hoje aqui é chuva de calça, mano. Sem calça o meu parceiro vai ficar, né, ó. Vamos lá então. 75, é, 75 aqui. Será que ele já tem luqueta, tropa? Eu acho que não vale a pena investir em caixa do luqueta, não, cara. Vou investir na caixa da bússola e vou investir também naquela caixazinha do Pupkinzera insano, doido. Bora lá então. 75%. Meu Deus do céu, tropa. Não é possível não, cara. Vou até conferir, manos, se ele já tem Pupkinzada ou não. Tipo assim, se ele não tiver, a gente vai... Ó, não tem. Tá bloqueado o Pupkinzinho. Vamos tentar adquirir algumas caixas pra fazer a boa, né, na canta do meu pitch. Vamos lá então, ó. Mais caixazinha do Pupkinzera insano. Então, junto é nóis. E tropa, se tem alguma coisa do Free Fire que você sonha em ter, né, já comenta pra mim o que que é, mano. Comenta aí as três coisas do Free Fire que dá pra pegar, né, pra eu tá adquirindo na sua conta, mano. Vamos na sequência aqui então, ó. Mais caixazinha do Pupkinzano. Vou ter que adquirir ali mais caixazinha de bússola, né, tropa. E depois, já vou dar um jeito de atualizar esse evento daqui. Porque dessas premiações, mano, só vai restar a caixa do Luqueta. E tipo assim, tropa, já peguei dois person... Aliás, peguei o Alok pra ele, né, e ele já tem o CR7. Não sei se o Luqueta é tão útil assim. Vou dar aquela atualizada insana. Meu Deus do céu, cara. Agora fez a burra, Karina, mano. Mano, chapéuzinho de palha pra fazer aquela combinação com o Angelical. Tem o cabelinho aqui também. Brabox, manos. E que mais que eu posso tá pegando? Arma Royale eu acho que não compensa. Ah, tropinha, ele tinha skin de machete, tropa. Deixa eu conferir aqui, mano. Arsenalzão insano. Ah, ele tinha machete sim, é. Machete ele já tinha, ele não tem é bastão, né, tropa. Nem bastão e nem katana. Podemos tá adquirindo com sucesso nessa conta também. Então só, bora, doidão. Vamos voltar pro nosso evento daqui. E vou tá pegando aí o chapéuzinho do Luffy. Insanamente insano, cara. Ó, Luffyzera muito brabo mesmo. Vamos lá então, ó. Quando vier ali nove dimas, vamos pegar o pacote do Dragão Dourado também. Ih, rapaz. 60% de desconto. A Karina não vai com minha cara, tropa. Não dá, manos. Ó, vou aqui então de caixazinha da bandeira insana. E agora restou mais 60, né, tropa. Restou nove diamantes. Para no novo, para no novo. Ah, não, tropa. Trolou, cara. Mais 60. Vou ter que pegar aqui caixa de calça da sorte, né, tropa. Ih, até mordi minha língua, ó. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá então, ó. Se não vier nove diamantes agora, eu dou meu caneco pro Jag, tropinha. Ó, nove dimasinho. Muito brabo. Vamos adquirir então aquele pacotezão insano, né, meus pites. Só pacotezão dragão dourado. Adquirido com sucesso também. Na sequência, mano, eu acho que eu vou mudar a premiação, tropa. Já peguei. Ó, agora tem chinelinho, né, tropa. Vai que a Karina faz a boa. Dá o desconto de nove de novo. Vamos, vamos. Ai, cara. 75. É, tropa. Tá Mac Johnson, mano. Não tá muito ruim, não. Vamos pegar aqui chinelóvis que insano também. Vamos passar. Porque eu quero pegar mais caixa do Pumpkin, mano. Vamos lá, gareninha. Faz a boa, mano. Ah, não, cara. Mas isso aqui tem cinco. É, poderia ser pior, né, tropa. Poderia ser 60%. Então, não vou reclamar, não, cara. Ó, vem agora o nove diamante, mano. Bora, gareninha. Nove dimas. Vamos, vamos. Ah, tropa. Sente a pressão, mano. Lepozera quando fala. É vapo, doidão. Ó, adquirimos aí mais um pacotezão. Insanamente insano. Na conta do malvadão. Que isso, cara. Agora ele vai ficar hypadola, mano. Não dá, cara. Ih, daqui eu não quero nada, não, tropa. Sai pra lá. Eu acho que a gente já deu o signal no evento, hein, tropinha. Não vamos precisar de mais nada daqui. Vou meter o vapo. Ih, será que compensa pegar o cabelo, mano? Cabelinho azul, eu acho que combina com o angelical, né, tropa. Vamos ver quanto que ele vai ficar custando. Eu acho que vai ficar mais de 100 diamantes ainda. Ó, 90 dimas. Acho que compensa, né, tropa. Pra combinar com aquela angelical ali também. Que mais, tropinha? Petizada, cofre. Ah, podemos vir aqui no Sorte Royale, né? Ih, rapaz. Sai daqui, tutorial. Ih, eu não quero pro tutorial. Ih, tropa. Esse pacote é muito brabo, doidão. Nem sabia que ele tava ainda no game, mano. Ih, trocar prêmios? Ah, não ver prêmios. Ah, Leponzer é burro, tropa. Tá lendo tudo errado, doido. Vamos, Garina. Faz a boa, mano. Ó, meu Deus. Pantera, cara. É, Pantera não tá... É ruim, né, tropa? Mas também não é tão ruim. É ruim sim. Vamos girar aqui então, cara. 59 diamante. Bora, Garina. Caixa de loot não... Ai, cara. Se não fosse a caixa de loot, era a skin principal, mano. Bora lá então, cara. Ó, skinzinha, Garina. Ah, não, cara. Mochila, mano. Não é possível, não. Eu acho que esse daqui é o Escolha Royale mais roubado de todos, minha tropa. As premiações só vêm no final toda vez, mano. Toda vez é isso, cara. Vamos, mano. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Garininha. Você é gente boa, mano. Ó, pacotezão estrondo sônico. Adquirido com sucesso. Na conta do meu pitch também. Você tá doido? Ele é pãozera pacotezão. Tamo junto, é nóis. Que isso, cara. Mais um pacotezinho. Adquirido com sucesso. Vamos coletar aqui os brindes também. Ó, tropa. Calça do vagalume. Agora vai ficar com a bunda piscando, mano. Esquece, ó. Vamos lá então. Conseguimos aí um paraquedas também. Vamos ver mais o quê. Sai daqui. Ô, tropa, por que que tá aparecendo esse tutorial toda vez, mano? Não é possível não, cara. Ó, caixa roxa veio fragmento do Hayato. Ó, caixa laranja, tropa. Ou é cubo mágico, ou é a skin principal. Vamos, Garina. Ó, eu acho que eu quero cubo. Ah, é. Também é bom, né, tropa. Pacote da Comandante Furiosa. Muito brabo, doidão. Mais um pacote insano. Na canta do meu pitch também. Você tá doido? Leponzeira pacotezão. Vamos ver aqui, mano. Ó, vamos pegar esses giros acumulativos, né? Não pode faltar, minha tropa. Que mais, clã? Ó, ouro royale, não. Arma royale é fake. Sou a boba do rato. Pedra de evolução, ele tem alguma, tropa? E ele tem uma, mano. Não compensa muito investir nesse daqui, não, né, tropa? Acho que eu posso tá fazendo a boa pra ele no passe de elite, né, manos? Acho que é o melhor a se fazer nesse momento mesmo. Ó, vamos atualizar aqui o passe, então. Insanamente insano. Acho que é a segunda temporada ou a terceira que ele tá jogando o passe, ó. Ah lá, é segunda mesmo, tropinha. Enfim, manos. Se vocês também não têm condições de pegar passe de elite, calça angelical ou qualquer outra coisa que você sonha dentro do Free Fire, já comenta pro Leponzeira, tá ligado? Comenta aí. Quero tá ajudando os inscritos mais humildes. Toma, gente, heróis. Então bora coletar aqui de uma vez, manos, os emblemas, né? Acho que tem emblema semanal aqui, ó. Coisa boa, cara. Vai dar pra pegar ali o pacote principal feminino também, daquele modelão. Então só bora, doido. Ó, vamos lá. Conseguimos aí aquele taco, né? Aproveitando que ele não tinha nenhuma skin de taco. Agora ele já tem. Muito brabo. Bora pra frente então, tropinha. Agora conseguimos também uma moto, né? Motozinha do necromano. Conseguimos um banner e um avatar ali. Mais ou menos, mais ou menos. Fazer-se o quê, né? E conseguimos aí também pacote da necromina, mano. Esse pacote daqui, vou te falar, cara. Esse cabelo tá muito insano, doido. Não dá, tropinha. Ó, vamos lá. Acho que agora é a Thompson, né? Thompson usada. Capa fantasma. Muito braba também. Se não me engano, o tropa é a segunda skin de Thompson, não é? Eu posso ter errado, mano. Posso sim ter errado. Mas fazer-se o quê? Acho que a segunda skin de Thompson, sim, manos. Vamos vir aqui na coleção e deixar equipado as coisas que a gente já conseguiu. Ó, mochilinha insana. Conseguimos esse coelhinho aqui. Feio da miséria, doido. Não dá. Caixazinha de loot, mano. Caixa de loot aqui do desastre. Vamos ver esse aqui. Paraquedas também. Mais ou menos, mais ou menos. Fazer-se o quê, né, tropa? Motozinha do necromano. Fundos e avatares. Não importam tanto assim. Vamos ver aqui, manos. O nosso arsenal agora, tropa. Arsenalzinho. Conseguimos aquela Thompson usada. Muito braba mesmo. Armazinha de contato. Conseguimos o taco fantasma também. Ah, tropa. Tá faltando a kendoka, mano. Por isso que é bom conferir, tá ligado? Olha, eu ia esquecer de comprar a katana kendoka nessa conta. Agora eu não vou mais, cara. Vamos vir aqui, então. Então, caixazinhas insanas. E que caixa o quê, mano? Arsenalzinho insano, né? Vamos estar adquirindo aquela katanosa. Muito braba. Ih, tropa. Que isso, cara? Olha o preço da kendoka, mano. 249, mano. Promoçãozinha insana da Garena. Isso ninguém mostra, né? Ô, Garena, desgraçada. Avisa o povo que a katana tem promoção, doido. Olha o carro da katana, tropa. Vamos passar pra frente, então. Vamos deixar a kataninha equipada também, daquele modelovski. Então, só bora, manos. Ó, kataninha equipada com sucesso. Vamos passar pra frente agora, tropa. Acho que a gente pode aí, tá abrindo as caixas que a gente conseguiu, tá ligado? Depois a gente pode comprar também, algumas outras caixas. Então, só bora, ó. Caixa dos itens de praia. Não vem nada. Caixa de fragmento. Meu Deus, fragmento da Olivia, cara. Quem que usa Olivia em pleno século 2021, mano? Não dá, tropinha. Ó, caixa antiquada, mano. Ah, não, cara. Só skin de AWM por tempo. Fogo no parquinho. Bora, mano. Ah, hoje eu não tô com sorte nas caixas, não, tropa. Mas eu acho que é porque eu dei muita sorte nos eventos, né? Enfim, manos, não tem nem muito o que falar. Bora lá de caixa do Luqueta, então. Meu Deus, chuva de fragmento. Ainda bem que eu não investi muito em caixa, hein, tropa. Se eu tivesse investido mais em caixa, eu ia ter sentado na manguaça, mano. Não dá, tropinha. Ó, bússola de prêmios ali também. Ih, sai daqui, bússola de prêmios. Não tá vindo nem nada, tropa. Ó, parabéns. Só porque eu falei, meu Deus, cara. Pacote Príncipe Caveira. Tá maluco, mano. E eu retiro o que eu disse, tropa. Eu tô com sorte nas caixas, sim, mano. A garina é gente boa demais, ó. Caixa do Caolho ali também. Meu Deus, tá vindo até skin permanente na caixa do Caolho, minha tropa. Não dá, cara. Vamos aqui, então. Caixalada de itens. Ó, blusazinha. É, a blusa é boa, né, tropa. Não vou falar que é ruim, não, mano. Fragmentozinho do Alokzada. Fragmento da Natora também. Cê tá doido. Fragmento da Stiff, daquele modelão. Fragmento da Evelyn, né. Tá ligado. E vamos abrir aqui, então, tropa. 21 caixas do Pupkin, mano. É caixa pra mais de metro. Mas só bora, doido. Ó, 21 caixinhas. Meu Deus do céu. Já... Ai, veio exibir. Achei que é vindo de primeira, tropa. Tá maluco, cara. Ó, meu Deus. É, não veio Pupkin nada, tropa. Essa caixa tá enganando. Não é pulseira, mano. Não é possível, não. Ó, caixazinha do Mega Desconto. Vem algumas skinzinhas legais ali, né. Caixa do Token do Dragão também. E caixa do Fragmento. Insano, mano. Ó, daqui. Meu Deus. Olha a Angeli Nelson, cara. Eu fico até emocionado, doido. Não dá, tropinha. Olha o tanto de pacote, maluco. Que isso, doido. Pacotezão, Príncipe Calveira. Adquirido com sucesso. Conseguimos também pacote do Estrondo Sônico. Basicamente, zeramos todos os eventos, né, tropa. Pacote do Dragão Marinho também. Daquele modelão. Pacote do Dragão Dourado. E é tudo bicho, tropa. É dragão. É monstro. Ah, sai daqui, mano. Ó, pacotezão da Necromina também. Muito... Ó, veio a pinturinha, tropa. Com aquele olho do efeito do Instagram. Vamos lá, então. Comandante Furiosa também, do Dima Royale. Conseguimos aí os samurais zumbificados também. Ô, meu Deus do céu. Conseguimos um bilhão de samurais zumbificados. Conseguimos a princesa do mar, Brabox. E conseguimos também aquele espírito prevenido. Insano, meu privete. Bora montar aqui, então, uma combinaçãozinha. Vou deixar a cabeça aqui do diabola, né, daquele modelo. Vamos ver aqui uma blusa, mano. Essa blusa aqui ficou mais ou menos... Mas não ficou muito ruim, né, tropa? Mas também não ficou muito bom, né? Ó, essa daqui também já ficou bem insaninha, hein? Ó, vamos ver essa daqui. Não. Meu Deus. Ó, essa do Ace aqui. Mano, que combinação braba, hein, tropa? O que vocês acharam, tropa? Eu gostei demais. Vou até deixar aqui o sapatinho vermelho daquele modelão. Então, só bora. Olha essa conta, mano. Tá maluco, cara. Muito hypado mesmo. Será que já saiu o evento das camisas de time, tropa? Deixa eu conferir aqui, mano. Loja do Free Fire, não. Bermuda é remasterizado, não. Meu Deus. Queria pegar umas camisas de time pra ele, né, tropinha? Mas, enfim, doido. Eu acho que a gente tem muito ticket da bússola, né? Acho que dá pra gente trocar por alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Tokenzinho. Ih, rapaz. Token da bússola de prêmios. Ih, tropa. Tô achando que a gente vai ter que comprar pelo menos mais duas caixas, né? Vamos fazer a boa aqui pra ele, manos. Talvez a gente consiga pegar também alguma coisa nova no evento de 2021. Então, só bora, ó. Dez caixinhas. Meu Deus, cara. É chuva. Essa caixa tá roubada demais, minha tropa. Não dá, não, cara. Vou comprar aqui três caixinhas só pra gente trocar ali. Meu Deus, cara. A Garena trola muito, mano. Não é possível, não. Agora tem que comprar mais duas, ó. Quer ver que vai vir? Agora veio o token. Na hora que a gente quer skin, nunca vem skin. Na hora que a gente quer token, nunca vem token, cara. Vou te falar, doido. Ó, vamos pegar aquela nossa AUG caveira do buia insana também. Com aquela animaçãozinha insana. E tropa, quem aí tem a skin da AUG, mano? É muito difícil encontrar pessoas na ranqueada com essas skinzinhas assim mais novas. Enfim, manos, comenta pra mim se vocês também já têm essas skins. Vou zerar aqui, tropa. Os dimas nessa caixinha, ó. 93, dá pra comprar três caixas também. Bora, Garena. Meu Deus, é chuva de emblema. Mas enfim, tropa. Já fizemos uma boa nessa conta. Compramos a Loki, calça angelical, diabo insano. Enfim, cara. Ficou muito, muito insana. Quem também tem o sonho de ter angelical, até o dia 15, comenta muito, cara. Pode flodar, compartilha o vídeo. Posta lá nos stories do Instagram também. Vou tá sorteando aí, pra quem assistiu até o final, várias recargas de diamantes. Posta nos stories, me marca, deixa o likezão. Tamo junto é nóis. Um abraço do Leponzeira. Fico por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.